Posso acreditar que estar na Bíblia que não foi manipulado ou foi tudo manipulado? 25% da Bíblia permanece como registro fidedigno, os outros 75% foi invenção ou adulteração do ser humano. Eles manipularam, distorceram, modificaram diversos livros e textos, retiraram uns, colocaram outros dentro dos interesses que eles tinham para controle da população através da fé, da crença e da religião. Confirmando tudo isso que eu acabei de falar. Por isso estamos aí com muitas pessoas reagindo negativamente às informações que estamos passando, porque a maioria está arraigada ainda nas mentiras das religiões. Tem pessoas até que mandaram mensagem para mim ameaçando que eu estaria com os dias contados, que o Arcanjo Miguel viria com a sua espada e iria me atacar. Eu estou esperando o Arcanjo Miguel até hoje. Não apareceu, né? Então espero que ele esteja preparado, porque eu sei me defender também do Arcanjo Miguel, tá? Então eu não tenho medo de nenhuma ameaça religiosa, não. Principalmente porque eu já conversei com ele também, então eu sei muito bem quem ele é. Nós somos bem amigos, e amigos não brigam, né? Então, as pessoas que estão preocupadas com a quebra de paradigmas, não fiquem abaladas. Não fiquem se sentindo mal por isso. Faz parte da vida você se desapegar de falsas crenças, você deixar para trás o velho e abrir a mente para o novo. É muito digno você ter a capacidade de dizer que não sabia a verdade, que descobriu novas informações. Isso aconteceu comigo, foi muito difícil romper com velhas crenças, né? Quebrar paradigmas. Eu acreditava muito em conceitos esotéricos, espirituais, religiosos. E agora eu vi a mentira no qual eu me envolvi. Fomos enganados, de fato. Eu fui enganado, vocês foram enganados. E agora chegou o momento de, pelo menos, darmos uma chance para o novo. Só assim vamos conseguir compreender a verdade que nos foi ocultada. Enquanto nós continuarmos reagindo, resistindo e com medinho da verdade, nos agarrando como crianças presas ao seu ursinho de pelúcia, com medo de perder o seu brinquedinho, nas suas crenças espirituais, místicas e religiosas, vamos continuar girando no carrossel. E aí E aí E aí E aí Obrigado.